Eu sou Daniel, sou professor de inglês, já tem um certo tempinho aí que eu trabalho com didática, desde criança, adolescentes e jovens, e até alguns adultos, e posso dizer que o Spindle foi uma belíssima invenção, porque foge completamente da monotonia da aula de inglês, principalmente, eu falo por mim e pelas minhas aulas. Tem sempre aquela monotonia de livro, de repetição exagerada, e o aluno sempre ali sentado, faltava uma dinâmica para o aluno participar, o aluno desenvolver a ideia dele, em campo. Então, através do Spindle dá para fazer todo esse desenvolvimento de ideia, ele interpretar cada situação do inglês, porque muitos alunos entendem que qualquer item é uma gramática diferente e ficam assustados. Assuntos que eles vão aprendendo chegam na metade, eles se assustam com algum item só por falta de um simples entendimento. Então, o Spindle é meio caminho andado da explicação. Ele faz a dinâmica, ele faz o aluno trabalhar, ele exige do aluno que o aluno esteja entendendo bem a matéria perfeita. Em relação aos professores, que eu posso dizer, sim, que o professor que utilizar vai resolver os problemas, a questão de comodismo, da questão da acomodação dos alunos, daquela questão do aluno ficar na repetição. Ele vai sentir que o aluno está trabalhando mais, então ele vai poder intercalar um pouco da gramática, que é sempre essencial, com a participação. O aluno participar da aula é meio caminho andado já na aula, no entendimento, no aprendizado da matéria. O que eu posso dizer para os professores que querem usar o Spindle, que ele foge à regra. Ele foge à regra de todos aqueles livros de gramática que a gente conhece, que a gente segue, que a gente estuda. Ele usa aquela gramática de uma maneira espontânea, de uma maneira coletiva, de uma maneira ativa. O aluno participa de corpo e alma mesmo da aula. É muito legal, estão de parabéns. Parabéns.